Muitas lojas investem na data para agradar o cliente e, claro, vender mais. Confere aí. O Papai Noel contratou ajudantes e trocou o Trenó pelo Buggy. Com brinquedos e visita do bom velhinho, essa loja promoveu uma ação neste sábado. Quem aproveitou mesmo foi a criançada. Gostoso por o que as empresas estão fazendo, por sócio. É ótimo isso. A loja de materiais elétricos investe em algo diferente para agradar clientes e colaboradores. E nesta época de fim de ano, não poderia ser de outra forma. A gente sempre preza no bem-estar dos nossos clientes. Então, é um final de semana. A gente pensa na família, no contexto em geral. Então, poder proporcionar para o seu cliente que ele venha na loja, conheça o nosso ambiente, tome um cafezinho com a gente e ainda traga o seu filho para poder curtir um escorrega, um pula-pula e ainda ter uma ação de Natal com o Papai Noel, o balinho e tudo mais. Para a gente, é gratificante poder proporcionar isso para os nossos clientes.